Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. A audiência do Esporte Clube Vitória, toda sexta-feira, às oito da noite. Marcelo, boa noite pra você. Primeiramente, muito obrigado pela sua... por você ter aceitado o convite. E seja bem-vindo ao nosso Rubro Negra. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os ouvintes. Particularmente, a torcida Rubro Negra. Nós vamos estar aqui à disposição de vocês. É um prazer estar participando pela primeira vez do programa. Vamos estar aqui à disposição pra que a gente possa falar sobre o Vitória, sobre o planejamento. E o que a gente pensa um pouco desse início de temporada. Bacana. Se você quiser participar do programa, mandar sua mensagem, envia sua mensagem de texto. Pro 8145-2606. 8145-2606. Já falei pro Marcelo, tá chovendo mensagens aqui pra ele. Pessoas querendo tirar dúvidas sobre muitas circunstâncias. Mas eu gosto de começar... Eu gosto de iniciar meu bate-papo, Marcelo, da origem, né? Do dia que você chegou, da forma que você chegou. Claro que você já falou isso em outros lugares, mas aqui é outra história. Aqui a audiência é maior, Marcelo. Eu quero saber de você o seguinte. Você tava acertado com o Oeste. E aí, de repente, me chega a informação. Marcelo Chamusca, o novo técnico do Vitória. Eu, quem? Ele não tava no Oeste? Aí eu fiquei, bateu aquela coisa, né? No cérebro. O que foi que houve? Então eu queria entender. Aliás, muitos querem entender, Marcelo. O que foi que teve pro Marcelo Chamusca declinar do convite do Oeste e aceitar o do Vitória? Cara, vamos lá, fazer um resumozinho do que aconteceu, na verdade, pra que possa-se ter um melhor entendimento em relação a essa situação. Eu fui procurado pelo Vitória no meio de 2018. Não lembro bem o mês. Foi depois da saída do Mancini. Isso eu me lembro bem naquele período em que o João Bussi assumiu interinamente, pela primeira vez, na verdade, na Série A. Eu tive algumas reuniões com o Jorge Macedo, com a diretoria. Tive uma reunião em particular com o presidente. Mas naquele momento o Vitória optou pela contratação de Carpegiani. Eles me comunicaram essa decisão. Eu aceitei, porque isso faz parte do mercado e da nossa profissão. E não tivemos mais contato. Depois, recebi proposta de alguns clubes de Série B. Acabei aceitando a proposta da Ponte Preta. Fui na Ponte Preta. Fiquei pouco tempo, fiquei menos de um mês na Ponte. Retornei pra Salvador, onde eu moro, onde eu resido. E próximo ao término do Campeonato Brasileiro, mais uma vez houve um contato da direção do Vitória, mostrando interesse, já que já havia se confirmado a situação do Vitória em relação a 2019. Já estava confirmado que o Vitória iria cair, não teria mais matematicamente chance. Então houve, a priori, esse contato. Mas as coisas não se evoluíram daí adiante. Houve um gap ali, um espaço. E dentro desse espaço, houve uma proposta do Oeste, que veio muito forte, querendo que eu tomasse uma decisão de imediato. Não me deu muito tempo, inclusive, pra que eu pusesse refletir e pensar. E eu acabei apalavrando com o Oeste. Só que, a partir do momento que eu apalavei, o Vitória voltou a contactar comigo. E dessa vez, já querendo formatar uma proposta, mostrando um interesse muito grande, aí é que entra, eu acho que o principal dessa explicação. A opção em aceitar o desafio do Vitória, primeiro porque o Vitória foi o primeiro clube que abriu as portas e me deu a oportunidade pra eu iniciar minha carreira como treinador, em 1994. E eu sou muito grato por isso. Não só iniciei, como tive quatro anos assim, que foram muito importantes pra mim, uma etapa fundamental, primeiro de aprendizado, de crescimento, que foi uma oportunidade grande pra eu criar, inclusive, o meu perfil, o meu método de treinamento. Foi muito importante eu ter iniciado no Vitória, que sempre foi uma referência em divisão de base, não só na formação de atletas, mas também de profissionais. Então, eu entendi que seria um desafio interessante, entendi que eu precisava voltar e ficar próximo à minha família, um pouco, já que eu sou daqui de Salvador, e já tinha 15 anos que eu não trabalhava aqui, e eu tava precisando voltar pra cá. Eu tava buscando, nesse meu crescimento de várias etapas profissionais, uma oportunidade pra poder demonstrar o meu trabalho aqui, na terra onde eu nasci. O Vitória tava precisando, nesse momento, de um treinador com o meu perfil, com uma certa identidade com o clube, que tivesse conhecimento de mercado, que gostasse de trabalhar com base, é um perfil que, até porque eu comecei em base, que me aproximou muito. Então, vamos dizer assim, tinham vários aspectos positivos, que fizeram com que eu tivesse que romper o meu compromisso verbal. verbal, eu falei, inclusive, também em outras entrevistas, que o único clube que ficou isento de qualquer responsabilidade foi o Oeste, que realmente não teve nenhuma participação nessa minha tomada de decisão. O resto foi decisão minha pela oportunidade, porque eu queria muito. Vitória queria que eu trabalhasse, queria muito a minha contratação, e eu queria muito trabalhar no Vitória, porque eu vejo uma oportunidade grande de eu poder demonstrar o meu trabalho, o meu aprendizado, todo o conteúdo, tudo que eu adquiri durante esses 25 anos de carreira como treinador. Estamos conversando com o técnico Marcelo Chamusca, aqui no programa Nação Rubro Negra, na informação de Vodka Eslova, a melhor do Brasil, mistura que eu gosto. E Fios e Cabos é com dos cabos. Nesta marca, eu confio. Pensou Fios e Cabos, compre com dos cabos. Minha segunda pergunta, Marcelo, é a respeito da situação que vive o Esporte Clube Vitória. Qual situação? Sem dinheiro para contratar, politicamente conturbada a situação do Vitória, é um ambiente muito ruim, assim, nesse sentido político. E aí, que entra a minha pergunta, o Marcelo Chamusca tem experiência em lidar com clubes, com ambiente político, dessa forma que o Vitória está, lidar com um início de temporada sem grana, com dificuldades, com muita desconfiança, enfim, e claro, buscando acesso para a Série A? Bom, eu já participei em algumas oportunidades, não foi uma nem duas, eu acho que foram várias, onde a gente enfrentou quadros muito parecidos. Descrédito com torcida, né? Por tudo que aconteceu em 2018. Dificuldade financeira orçamentária, pelo momento do clube. é uma situação onde a gente precisa uma retomada, inclusive, na confiança do torcedor. Mas eu acredito muito nas experiências que vivi, a gente conseguiu em todas elas reverter através do trabalho e principalmente da mudança de comportamento. Quando eu falo mudança de comportamento, eu falo de dentro do campo. A partir do momento que você passa a ter resultados esportivos dentro do campo, você tem a certeza que uma boa parte desses problemas serão amenizados. E o torcedor, que é passional, que vive de emoção, vai passar a acreditar e confiar. Eu aqui em office, tenho experiências minhas no Fortaleza, quando cheguei em 2014, onde a gente conseguiu reverter um quadro muito difícil, que lá era pior ainda, que lá a gente não tinha nem calendário, a gente só tinha um campeonato estadual pra jogar. Ou seja, era um quadro pior do que esse. E era bem pior em termos de formatação. Eu tinha seis jogadores de base e mais nada. Começamos a montar o time do zero, praticamente, com um mês pra montar e já começar o campeonato estadual. E conseguimos naquele ano, se eu não me engano, ficamos 26 jogos invictos no início do campeonato. Eu fiz 50 jogos com apenas duas derrotas em toda a temporada. Foi o saldo, depois desse começo, que era um começo que tinha tudo, pelo ambiente difícil, pelos problemas políticos do clube. Fortaleza é um clube de massa, tem muita torcida também, que tem cobrança. E... Esse é um exemplo. O Guarani foi um outro. Cheguei num cenário muito próximo. O Guarani eu cheguei a participar de uma reunião de conselho pra amenizar as confusões políticas e poder dar um pouco mais de credibilidade ao projeto. Terminei o ano como vice-campeão brasileiro com acesso e recolocando o time na Série B com orçamento garantido pro ano seguinte. O Ceará, quando eu cheguei, era o time... O Ceará, o Ceará existia uma questão política lá, quando eu cheguei, e existia uma certa... A torcida tava apreensiva. Por quê? Porque o time já tava seis anos na Série B. Exato. E a cobrança era muito grande pelo acesso. E quando eu cheguei lá, existia uma corrente contra, que tava trabalhando, inclusive, em um dos treinos que eu fiz lá na primeira semana, tinha faixa pedindo saída do presidente. E o time tinha acabado de ser campeão estadual. onde, se eu não me engano, eles decidiram, inclusive, com o Ferroviário, eu acho. Não foi nem a final contra o Fortaleza, que o Fortaleza não classificou pra final. E eu encontrei um cenário também, que era um cenário difícil. Então, não é uma experiência nova pra mim. Eu já vivi isso em outros clubes. E sei da capacidade que o futebol, através dos resultados, é a força dos três pontos que eu falo, né? Tem de reverter todo esse quadro. Então, é nisso que a gente tá apostando. A gente tá montando uma equipe competitiva dentro da nossa condição, da condição financeira do clube. Hoje, eu vejo o futebol muito nivelado, tá? Em todas as suas divisões. Você precisa ter um time competitivo, que seja bem organizado, que a gente consiga, e com os resultados você consegue, unir todos esses pontos aí que são fundamentais pra que você tenha sucesso, que é time, né? Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida. E quando a gente fala de torcida, a gente tá falando também da imprensa, que é o entorno que acaba facilitando com os resultados, com os pontos positivos que acontecem, fazer com que o torcedor retorne e jogue junto com o time, que você possa criar essa sinergia que faz com que a atmosfera de jogo tenda sempre a favor da equipe que tá jogando com a sua torcida, no caso do Vitória, jogando no Barradão ou na Fonte Nova, onde seja o nosso mano de campo. Esse é o Marcelo Chamusca, gente, treinador do Esporte Clube Vitória, você que ligou o rádio agora, está no programa Nação Rubro Negra. Marcelo, a minha pergunta agora é sobre a sua relação com a direção do Vitória, né? Por exemplo, chegou o novo diretor... Só pra concluir ainda que eu... Tem um outro ponto que eu acredito também. Em relação a essa pergunta que você fez, a segunda pergunta, eu acho que quando os resultados esportivos começam a aparecer e que a torcida vê o comportamento dos jogadores e vê que existe um trabalho ali, que existe um crescimento, que existe uma possibilidade de conquista de objetivo ou de conquista de título, tenha certeza que nenhum problema político vai interferir no vestiário nesse momento. Então, é muito importante que se tenha resultado esportivo, que a gente consiga ter performance, e em alguns momentos você não vai ganhar todos os jogos, pode até faltar o resultado, mas vai ter confiabilidade porque o torcedor está vendo que os jogadores estão tendo compromisso, estão tendo espírito. O exemplo disso foi o jogo de terça-feira. O nosso 23 foi um jogo consistente, um jogo de qualidade, foi competitivo, teve muito mais chances que o CSA e eu já encontrei e eu já encontrei vários torcedores muito satisfeitos com a mudança de comportamento já no primeiro ano, primeiro jogo da equipe durante até nesse primeiro momento. Então, isso é uma demonstração de quanto o torcedor ele é emotivo e passional e ele acredita naquilo que ele está vendo. Eu acho que isso derruba qualquer tipo de situação política quando você tem um resultado dentro do campo. Ainda na situação política, quando é que essas brigas externas, essas brigas políticas invadem o vestiário? Porque, assim, eu trabalho no futebol já há alguns anos e eu percebo muito que o jogador ele é assim, Marcelo. O jogador quer seu dinheirinho na conta, pingou lá, pronto. Aí esquece o mundo. Dinheirinho na conta, outra coisa, paz de trabalho ali entre eles, uma equipe boa, uma boa comissão técnica, um bom treinador. É o que eu vejo, né? Não precisa de diretor para ficar bajulando, a presidência, eles querem dinheiro na conta, uma boa condição de trabalho, um treinador que seja parceiro. É o que eu percebo, percebi isso com o Mancini, com aquele veio e outros treinadores mais que estiveram aqui se deram bem. Por exemplo, Ney Franco em 2013, tinha essa sinergia, né? E terminou tendo paz política por conta dos resultados. Mas a vitória nunca foi de ter paz política. Aí eu pergunto para você, quando é que as brigas políticas invadem o vestiário? Eu concordo 100% com o que você falou. eu tramitei dentro de vestiário, eu tramito, diríamos assim, desde 1979. Foi quando eu comecei a ser atleta, com 13 anos, mais ou menos, por ali, que eu vivo o vestiário. Então, eu passei por todas as etapas do futebol. E hoje eu tenho 25 anos de carreira do outro lado, como treinador, auxiliar, gerente de futebol, treinador de base. Passei também por todas as etapas que são necessárias. Vivo dentro de vestiário. É exatamente o que você falou. São pontos que são muito importantes para os atletas. Você tem o seu salário pago com regularidade, de preferência em dia, dentro do dia que foi proposto. Estrutura de trabalho que você chegue e tenha condição, uma boa concentração, um bom campo de treino. Você tem condição de análise, que é você passar informações do adversário para o atleta e ele saber contra quem ele vai jogar, saber o que ele está fazendo no treino, departamento de fisiologia, estrutura geral do clube que facilita a nutrição, ter uma boa alimentação, ter boa concentração, ter tudo isso. E ele ter confiabilidade no seu comando, que aí é comissão técnica. É o trabalho nosso de seduzir o atleta e motivá-los para que a cada jogo eles possam ter fidelidade ao plano de jogo e deixar a vida deles ali dentro do campo para que a gente possa conquistar o resultado. Tendo isso, nenhum problema político vai interferir dentro de um vestiário de futebol. Você vai, às vezes, perder, empatar um jogo porque o adversário foi superior, teve mérito, mas não porque o problema político interferiu no rendimento dos jogadores, entendeu? Antes, eu acredito muito nisso e já vivenciei em vários clubes essa situação de o clube está lá pegando fogo lá, reunião de conselho, não sei o que, e o time está dentro do campo ganhando, tudo lindo, maravilhoso, que nem parece que os caras estão se guerreando lá por questões, às vezes, relacionadas com com o que a gente não tem em nenhuma interferência, mas o jogador também não tem a mínima preocupação, nenhum jogador nunca, nunca me procurou, cara, nesses 20 anos eu, em vestiário, para me perguntar questões relacionadas com o administrativo do clube, do tipo, quem é que, o que é que está acontecendo, os caras vão votar o quê, é o orçamento, cara, jogador não quer saber disso, eu quando jogava não queria saber disso, eu queria receber meu salário e condição de trabalho, e quando você tem isso, tenho a certeza que você está num caminho muito bacana para você ter sucesso, conseguir resultados e conseguir objetivos. Marcelo Chamusca, a gente vai no intervalo comercial, mas você, torcedor, pode mandar sua mensagem para o 8145-2606, eu vou ler a mensagem, a sua mensagem, claro, não dá tempo de ler todo mundo, porque graças a Deus é muita gente, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com você, porque eu quero saber de você, primeiramente, Léo Gomes, que foi o que aconteceu, como é que você conseguiu converter essa situação, depois, Dudu Cearense, que falou que você vetou ele, daqui a pouco eu quero saber disso, da sua relação com a direção do Vitória em contrariação... Veto ninguém, nem na minha casa eu estou conseguindo vetar, não deixa spoiler não, porque eu vou perguntar para você, valeu, deixa spoiler não, daqui a pouquinho, e as perguntas do torcedor também, que chegaram muitas, daqui a pouquinho, mais Marcelo Chamusca no programa Nação Ombro Negra. Em Salvador, 20 horas mais 23 minutos. Nós voltamos com o programa Nação Ombro Negra, entrevistando o técnico Marcelo Chamusca, Marcelo, eu te fiz, eu falei que ia fazer algumas perguntas para você, então eu vou logo emendar que você responda de ver essas perguntas, para a gente partir para a parte tática, para as perguntas do torcedor. Léo Gomes, e Dudu Cearense, é verdade que você vetou a contratação de Dudu Cearense, e se você interferiu de alguma forma na permanência do Léo Gomes, em toda essa situação que houve com o jogador? Bom, primeiro, é até interessante essa pergunta em relação ao Dudu, porque aí eu vou poder explanar de fato como é que a gente avaliza e acerta uma contratação de um atleta, ou quando isso de fato não acontece, tá? Todas as vezes que qualquer atleta é indicado ao clube, primeiro a gente tem um departamento, né, que é responsável por fazer a análise desse atleta, do perfil, monta-se um scout desse atleta em relação ao número de jogos que ele participou, a sua característica, sua participação em determinados momentos do jogo, às vezes eles passam até algumas imagens relativas a esse atleta, e isso tudo é feito em conjunto, departamento de análise do clube, comissão técnica e diretoria. O Dudu, como todos os outros jogadores, entraram nesse processo de análise, e nós, nós, quando eu digo nós, são todos esses que participam das definições quando contrata ou quando a gente resolve não contratar um atleta. Entendemos que o atleta tá fora do nosso perfil, do perfil que a gente tá buscando pras competições que a gente vai disputar em 2019. Então, foi uma leitura em conjunto que teve a minha participação, se você for pegar a minutagem, inclusive dele, de 2018, é muito baixa, se eu não me engano, ele fez apenas quatro jogos na temporada. Então, a gente, a gente, em análise conjunta, entendeu que o atleta, claro que eu tenho uma participação porque eu sou treinador, é inegável que eu tive uma participação. Deixar claro que ele foi meu atleta no Fortaleza, fez uma temporada toda comigo, jogou em diversas oportunidades, foi titular, algumas ficou fora, teve alguns problemas físicos, que, que, e clínicos também, que fizeram com que ele ficasse fora de alguns jogos, mas foi um profissional com um comportamento excelente durante o meu comando em Fortaleza. Não é, não é nenhuma questão pessoal, muito pelo contrário, é questão de perfil, que a gente entende que não é um perfil interessante agora pra essa temporada de 2019 e que ele possa ter sucesso, que é um jogador que tem ainda um mercado, algum clube vai buscá-lo e ele vai ter a oportunidade de dar sequência à sua carreira em outro clube. Agora a gente entendeu que não era interessante pro Vitória a contratação do Dudu. E a situação do Léo Gomes, Marcelo? O Léo, na verdade, teve esse embrólio, né, em relação a essas questões aí administrativas, o atleta entrou com a ação, né, judicial, eu fui comunicado pelo clube, de imediato chamei o atleta e conversei, sinalizei ao clube a minha intenção e de que o atleta se mantesse no clube, porque acho um ativo, um jogador importante, que o clube pode ter retorno de investimento, um jogador importante pra o elenco e pra o time, porque é qualificado e encaixa no perfil, jovem, boa recuperação, boa dinâmica, marca e joga, ele tá encaixado totalmente no perfil que a gente quer. Então, eu sinalizei isso pra diretoria, que eu gostaria de contar com o jogador pra temporada de 2019, a diretoria sentou, conversou com os seus representantes, chegaram a um denominador comum, e o jogador vai ficar, pra mim, ótimo, sem problema nenhum, gosto muito do atleta, e também terá as suas oportunidades durante a temporada. Estamos conversando com o técnico Marcelo Chamusco aqui no programa Nação Rubro Negra, em nome de Vai Pintar, pinte na Vapt Blue, 0800-284-5007, Pitul, Viva Resenha, e Isoplast, pré-moldados, construindo qualidade. Pra vocês chegaram aqui, Tiago e Iago, venham aqui, meus amigos, por favor, vocês vão falar aqui nesse microfone aqui, certo? Sejam bem-vindos, mais uma vez, ao programa Nação Rubro Negra, e Tiago, boa noite pra você. Boa noite, Anderson, boa noite ao Marcelo Chamusco, é um prazer poder conhecê-lo. Prazer é nosso. E também a toda a Nação Rubro Negra. Obrigado pelo convite, Anderson. Iago, boa noite pra você também, amigo. Boa noite, Anderson, boa noite, ouvintes da Itapão FM, um prazer com o Marcelo, eu acompanho esse trabalho das antigas aí, e prazer em você de volta com a vitória, né? Um grande técnico, espero que você dê um bom retorno aí, positivo pra torcida. Pois é, Tiago, a gente tá aqui conversando com o Marcelo Chamusco, ele é um entrevistado e é um convidado especial, Iago também. Eu vi no Vamos Negô que tem muitas perguntas pro Marcelo, né? Tomara que você tenha ouvido o programa, pra você não repetir a pergunta que eu já fiz, mas pode, né, Marcelo? Exatamente. Fique à vontade de fazer a pergunta, Tiago. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Então, Marcelo, a primeira pergunta que eu gostaria de saber de você, qual o planejamento do Vitória? Em relação ao campeonato da Série B, né? Infelizmente, o nosso time houve uma queda aí. Se é somente brigar pra subir, o objetivo maior é ser campeão. Porque o título principal hoje que o Vitória não tem, infelizmente, é um título brasileiro, entendeu? Então, a torcida cobra isso bastante. É, o... O que é que acontece na prática? Claro que um clube com investimento, com a tradição, com a camisa e com a história do Vitória, vai entrar numa Série B, ele tem que entrar pra brigar pelo título. Isso é inegável. O objetivo principal é o acesso. Mas nós não podemos entrar num campeonato como uma Série B, com a história que a gente tem, e entrar apenas pra subir. A gente, a gente estando entre os quatro primeiros colocados e brigando sempre próximo ali à parte de cima da tabela, a gente vai ter toda a possibilidade em um determinado momento brigar pelo título. Eu acredito muito nisso. Em um determinado momento, em 2017, com o Ceará, nós ficamos muito próximos ao Inter ali, ao América Mineiro, e tivemos essa possibilidade. Nas rodadas finais, acabou o América pegando uma sequência melhor e acabou conquistando o título. Então, eu acho que o Vitória tem sim toda a condição. É uma competição muito nivelada. tem times que também caíram como o Vitória que vão fazer investimentos também pra voltar, mas eu acho que a gente tem toda a condição de brigar sim. O objetivo principal é o acesso. O Vitória precisa muito voltar a Série A, mas pode sim voltar com o título, isso é uma situação totalmente palpável pela história do clube, pela camisa que o Vitória tem. Antes do Iago fazer uma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui do Ed Nelson Figueiredo, Marcelo, o nosso ouvinte, ele pergunta, ele fala assim, desejo todo sucesso à Chamusca e que ele leve nosso clube à grande conquista. Pergunta a ele por que o Vitória não traz goleiro, já que o clube vem sofrendo dois anos com rotatividade de goleiros. Bom, nesse primeiro momento o planejamento do clube é que a gente comece a temporada, isso não quer dizer uma coisa importante até pra colocar. Não existe nenhum pacote fechado de número de contratação, essa coisa de que agora já contratou todo mundo, não vai contratar mais. A dinâmica do futebol não proporciona isso, você tem que estar sempre atento ao mercado, sempre fazendo análise de performance constante, toda semana, todo jogo, todo mês, todo momento, porque existe um planejamento, mas sempre você tem que estar atento ao que está acontecendo, porque às vezes o próprio mercado lhe sinaliza algumas oportunidades que você tem que aproveitar. o planejamento inicial é que a gente comece com os goleiros que a gente tem na casa hoje. O João Gabriel terminou a Série A jogando em um bom nível, então a ideia é a gente oportunizar a ele, o Ronaldo, a gente tem o Lucas, tem o Kaique, a gente tem quatro goleiros aí de um nível muito bom, que a gente vai iniciar a temporada. Isso não quer dizer que obrigatoriamente a gente vai tomar a que aconteça isso, que eles deem uma resposta satisfatória e que a gente possa seguir a temporada, porque se eles seguirem tem a certeza porque está dando resposta para o clube e a gente não precisa contratar, mas se em algum momento houver um entendimento que precisa trazer, a gente vai no mercado e a gente está mapeando em todas as posições para que a gente possa contratar e pontuar e melhorar a performance da equipe. Esse é o Marcelo Chamusca, técnico do Esporte Clube Vitória. Tenha vontade para fazer a pergunta para o Marcelo. Então, Marcelo, quando você ganhou em Vitória, deve ter notado a grande diferença da estrutura do clube. Eu gostaria de saber de você o que mais chamou atenção em relação à estrutura do Vitória agora com o seu retorno. Bom, eu até falei isso aqui em uma das respostas anteriores e não foi essa a pergunta de fato, falando sobre uma das motivações que me fizeram vir para o Vitória e aceitar esse desafio justamente a estrutura. A estrutura do Vitória hoje é uma estrutura que nos dá uma ótima condição de trabalho. Os campos são os melhores para que a gente possa realizar o treinamento. A estrutura do clube nos seus departamentos, fisiologia, nutrição, análise de desempenho em todas as áreas funciona muito bem. Estrutura física do clube muito preservada, o clube muito bem cuidado. O nosso campo de jogo, o Barradão, a gente fez um jogo treino no sábado, é perfeito o gramado, não tem o que reclamar de tanta perfeição que tem, concentração em ótimo estado, toda a condição de trabalho que um atleta precisa para desenvolver e jogar o melhor futebol. O Vitória cresceu muito e um dos motivos, nossa academia, é uma academia top, uma das melhores, talvez tenha sido o clube de melhor estrutura que eu trabalhei, desde o meu retorno em 2012 quando eu estava trabalhando no Catar. Estou muito satisfeito com o dia a dia do clube e eu acho que o Vitória está de parabéns pelo crescimento estrutural, porque eu saí do Vitória em 1998, fui trabalhar na base do esporte na época e voltei agora 20 anos depois e vi realmente um clube totalmente diferente com organização de estrutura também de divisão de base. Essa semana eu acompanhei, eu gosto de acompanhar o treino do sub-15 e vi o campo de grama sintética lá que isso ajuda muito principalmente no inverno. Então, o Vitória hoje está com uma estrutura muito boa de trabalho e dá toda a condição ao treinador para realizar um trabalho de excelência. Marcelo, chama a música com a gente aqui respondendo, quem está participando também é o Thiago do Vamos Negó e o Iago. O Thiago e Iago irmãos gêmeos, né? Quantos seguidores lá no Vamos Negó? Hoje a gente atingiu a marca de 31.800. É, muita gente, meu irmão. Valeu. Graças a Deus. Quer fazer mais uma pergunta para o Marcelo? Fique à vontade. Marcelo, eu acredito que você acompanhou o time na Copinha São Paulo. Eu gostaria de saber... Sub-20, né? Isso, São Paulo, isso. Eu gostaria de saber se o senhor tem... No caso, o senhor, desculpe, né? Faz a mão de a mão. Eu sou jovem, apesar dos cabelos brancos. Mas tranquilo, fique à vontade. Se você vai usar alguns jogadores no elenco principal e se poderia citar nome de alguns jogadores? Bom, do grupo que jogou a taça, tem dois atletas, aliás, tem mais de dois, na verdade, né? Que estão treinando com a gente lá. Isso, na verdade, não quer dizer que esses jogadores irão fazer parte do elenco, mas são jogadores que eu vi alguma qualidade e como é uma posição, são posições que, como a gente está com dois grupos, um 23 e o principal, então a gente está precisando de jogadores para compor alguns trabalhos. Hoje treinou o Diguinho, que é o zagueiro, tem treinado muito bem. O lateral direito, o Ellison, tem feito, inclusive fez o jogo treino, uma parte do jogo treino, eu tenho gostado muito do potencial desse jogador, muito forte, com um bom terço final de campo, com a saída muito rápida, um jogador muito interessante, que talvez nesse momento tenha um pouco menos de oportunidade, mas ele está demonstrando um potencial de crescimento. Edson também tem trabalhado um pouquinho com a gente, tem sido um outro atleta, tem um atleta, se eu não me engano, 2001, que tem composto do nosso treino lá, que se chama Eduardo, inclusive já foi convocado para a seleção de base. Dudu, tem o Dudu e tem o Eduardo, os dois já trabalharam. A gente tem utilizado bastante a turma da base para compor os nossos treinos, mas especificamente esses da Taça São Paulo, foi o Diguinho e o Ellison, esses dois é que estão trabalhando um pouco mais. O que acontece, na verdade, agora, nesse momento, é que existem jogadores no 23, que estão um pouco à frente dos jogadores do 20. Esses, sim, vão ter um pouco mais de oportunidade nesse primeiro momento, mas a gente está de olho em todos eles, nessa turma que foi para a Taça São Paulo, porque o Vitória tem um bom trabalho de base e eu tenho um perfil assim, cara, eu falo sempre para os jogadores isso. Eu não olho muito essa coisa de idade, não tenho a mínima preocupação em relação a quanto o jogador ganha, qual é a religião. eu quero colocar o cara que performa, que dá a resposta, que traz uma condição de produtividade e que a gente possa ter vitórias, consiga três pontos em todos os jogos e se o jogador da base tem qualidade e vai nos dar essa condição, tenho a certeza que eu vou colocar para jogar. Pois é, recebendo o Marcelo Chumusca aqui no programa Nação Ombro Negra, Calheiros, vamos no intervalo comercial e na... Em Salvador, 20 horas, mais 42 minutos, 8h42 da noite, o programa Nação Ombro Negra recebe o técnico Marcelo Chumusca aqui nesta noite e eu vou emendar com uma pergunta do torcedor, aliás, não é uma pergunta, é um desejo de boa sorte aqui e muitos elogios do Márcio de Oriçangas. Boa noite, Anderson Marcos, eu confio muito nesse treinador, Marcelo Chumusca e tenho certeza que ele tem potencial para botar nosso clube no lugar dele. Seja bem-vindo, Marcelo, manda um abraço para os Vitórias da Vila na Fazenda Formiga em Oriçangas. Um abraço aí, Márcio, muitos elogios e não é seu amigo não, aqui é o... Um abraço aí para Márcio, obrigado aí pela confiança, espero poder retribuir com vitórias e conquista de objetivos. Beleza, Iago quer fazer mais uma pergunta para você, Iago do Vamos Lengu, pode fazer. Perfeitamente, Marcelo, não sei se você acompanhou na rede social aí, um movimento muito forte para o retorno do Zé Love no Vitória, ele que nos defendeu na temporada passada de 2016, fez alguns gols importantes na luta contra o rebaixamento, atuou na maioria das partidas decisivas na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, inclusive em algumas entrevistas, lá em Coritiba, naquele jogo do Vitória, que o Vitória venceu o Coritiba, um adversário direto, e também lá em Santa Catarina, contra a Chapecoense, fez gols importantes também. Não sei se você acompanhou, a torcida lançou uma hashtag, ContrataZé, essa hashtag alcançou um grande número de público, inclusive a maioria dos seguidores nossos, internautas, 31 mil seguidores que nos acompanham, fizeram também parte dessa campanha, e eu queria saber de você, por que não ouvir um torcedor nesse momento, você como técnico, qual foi a avaliação que você fez, que a diretoria do Vitória fez, por não pensar no Zé Love, no retorno dele ao clube? Bom, na verdade, não é uma questão de não ouvir o torcedor, está muito longe disso, a gente sabe a importância do torcedor nesse processo de retomada do Vitória agora em 2019, eu penso que se a gente não conseguir criar uma sinergia time e torcida, é muito difícil ter êxito em qualquer equipe, em todos os lugares que eu tive sucesso, consegui título, objetivo e acesso, havia sinergia, torcida e time, então a gente está sempre muito atento, vou te ser sincero, eu acompanho muito pouco o rede social, mas eu tenho uma assessoria que me passa o termômetro da rede social, e fiquei sabendo sim, inclusive o próprio atleta me enviou alguns prints, falando sobre essa campanha que estava sendo feita, agora é uma resposta muito próxima que eu falei em relação ao Dudu, é um atleta que vem nos últimos anos, infelizmente, tendo uma queda, uma minutagem muito baixa, com muito problema clínico, problema físico, que não está permitindo ele mais em jogar em alto nível, como a gente precisa para as competições que a gente vai disputar, então foi essa análise, não é um questionamento técnico em relação ao potencial, ele é um atleta de potencial, tudo que você falou da história dele, a gente concorda e é verdadeiro, só que para o momento a gente não achou interessante, ainda tem um outro fator, o orçamentário, já que ele é um jogador, um atleta, que é valorizado até pelo histórico, pelo currículo, e a gente está buscando jogadores nesse momento que tenham um perfil um pouquinho mais diferente, um pouquinho diferente desse perfil do Zé Love, agora tenho a certeza que a gente está sempre atento, está escutando a torcida, mas foi feita uma análise de perfil, de minutagem, de que isso tem que ter um peso em algumas decisões, e no caso do Zé Love, a gente também levou muito em consideração essa situação. Estamos conversando com o Marcelo Chamusca, técnico do Vitória, eu sempre gosto de falar, Marcelo, estamos conversando com o Marcelo, porque sempre tem gente ligando o rádio, então é bom a gente lembrar o Marcelo Chamusca e tal. Perfeito, perfeito. Você não achasse assim, pô, de novo isso, né? Não, não, eu já sei que a estratégia é cada um na sua, né? É verdade, Marcelo, eu tenho meu plano de jogo, você tem sua estratégia aí. Vou falar em plano de jogo e estratégia, o Sub-23 jogou, na minha visão bem, na última terça-feira, e eu tomei um susto, Marcelo, quando eu vi a escalação, falei, rapaz, que time ofensivo é esse? É, no papel, no papel ele se torna um time ofensivo, na prática também, e acaba criando um quinteto ali de jogadores leves, de mobilidade e muito qualificado, que quando consegue fazer uma transição e a bola entra na última parte ali, mais próximo ao gol adversário, é sempre muito difícil de marcar. Aí eu te pergunto, esse time que jogou, a forma que o time jogou, a forma e formação, o modelo de jogo que atuou, o conceito, o que é que se parece com o time principal, porque hora ou outra haverá uma integração, né? É, na próxima semana já vai haver a integração, de uma boa parte desse grupo do 23, pra gente poder explicar e ficar um pouco mais claro pro torcedor, principalmente, porque se eu começar a enfeitar muito o pavão aqui, os caras não vão entender o que eu vou falar. O sistema que está sendo utilizado no 23, sistema tático, é o 4141, tá? Que pode variar pra um 433, mas é um 4141. Por que que a gente manteve esse sistema e eu converso praticamente todos os dias com o João Burse e a comissão técnica do 23, desde o dia 17 eu participei da apresentação dos jogadores, falei com os jogadores na apresentação, fui a todos os jogos treinos, alguns treinos durante a semana também eu fui assistir já pra conhecer a característica e a gente trocar essas ideias. Como o Burse tinha feito o Campeonato Brasileiro em 2018 com essa base de jogadores e o sistema era esse, a gente não achou interessante mudar-se o sistema pra iniciar a temporada com um sistema diferente. o que que a gente procurou alinhar o que é mais importante pra mim que são os conceitos de jogo nas suas fases a gente tem a gente fala que no futebol existem 5 momentos 4 fases e um quinto momento você tem a fase ofensiva quando você tem a bola pra jogar dentro dessa fase existem alguns conceitos por exemplo essa mobilidade e essa movimentação com dois jogadores mais abertos e um jogo onde esses jogadores nessa parte do campo buscam combinações em alguns momentos buscam um contra um a vitória pessoal é um conceito que vai ser mantido na equipe principal tô dando um exemplo fase defensiva você baixar com o maior número possível de jogadores atrás da linha da bola com a organização em linhas e com a marcação zonal é um conceito que vai ser seguido pelo time principal transição ofensiva que são as situações onde você baixa o seu bloco pra marcar o adversário e sai rápido pra contra-atacar conceito muito parecido e a característica dos jogadores depois vocês vão confirmar por exemplo no 23 nós temos Nixon de um lado nós temos o Luan nós temos o Luan Ferreira e nós temos o Eron no principal nós temos Eric Iago Andrigo Rui Léo Ceará veja que eu estou falando de jogadores com características muito próximas independente de quem vai jogar esqueci de falar do Jameson que também é um organizador vem um pouco mais próximo do volante mas poderia jogar tranquilamente como segundo volante se você fosse usar o 4-2-3-1 transição defensiva muito próxima também que é uma outra fase que existe no jogo eu estou atacando meu adversário e quando eu perco a bola como é que eu vou reagir tem sempre um volante muito próximo à linha defensiva para ocupar um espaço e fazer a cobertura de um lateral que saiu ou de um zagueiro que tenha que fazer uma caça uma situação como essa e por último as situações originadas de bola parada são as faltas os escanteios defensivo e ofensivo todos os conceitos eles se aproximam muito são muito próximos só a única diferença é o sistema que o sistema se você for olhar quando a gente baixa um desses jogadores de dentro você vira um 4-2-3-1 é o sistema ele é o mínimo que a gente deve se preocupar quando você tem conceitos treinados independente do sistema o jogador vai poder realizar e vai estar sempre com o time organizado para que essa eu falo isso sempre para os jogadores vocês vão ver eu falar muito isso através da organização a gente vai potencializar as individualidades e os jogadores vão começar a aparecer pois é Marcelo e tem muitas perguntas aqui pelo meu Instagram inclusive perguntas que já foram feitas e a gente já matou aqui a pessoa quer saber de você se esse elenco que você tem em mãos hoje vai corresponder as suas ideias as peças eu entendi sim eu acabei explicando um pouquinho para iniciar é bom o torcedor entender o seguinte nós estamos iniciando a temporada eu estava aqui em off falando com você dei um exemplo do Ceará eu cheguei no Ceará na oitava rodada assisti a nona não fui não comandei e assumi na décima são 38 rodadas durante esse percurso nós contratamos três ou quatro jogadores durante a série B que fizeram toda a diferença no final e a gente conseguiu o êxito então não existe pacote fechado não existe elenco fechado não existe time que comece em janeiro e vai terminar com o mesmo elenco é praticamente uma situação muito difícil tomara que isso aconteça porque se acontecer é sinal que você está tendo resposta mas em algum momento o mercado vai te proporcionar oportunidade pelos campeonatos estaduais e a gente vai estar monitorando alguns jogadores às vezes não performam como a gente esperava aí a gente precisa pontuar a série B é uma competição que eu conheço bem a gente vai precisar estar com um time muito afiado porque é uma competição muito difícil e muito desgastante no aspecto físico tem que estar com uma média de idade baixa então tem muita coisa que a gente precisa se preocupar e isso pode ser construído ao longo da temporada Marcelo Chamurca com a gente aqui no programa Nação Rubro Negra desta sexta-feira obrigado aí pelas mensagens no Instagram Anderson Matos 913 a galera falando com a gente aqui boa sorte na entrevista a galera chateada aqui vixe a música dizendo que é pra você tirar o que puder outros dizendo que não é pra usar o Ramon aqui não tem um pouquinho é o filtro aqui e tá danificado pra tirar o que puder o que? é de um jogador mas teve alguns ah sim o trabalho nosso é esse cara a gente tá diuturnamente lá em cima cobrando os jogadores tenho certeza que esse ano a gente vai ter uma postura diferente e a ideia é esse time competir em alto nível a gente vai fazer que todo jogo nosso seja jogo de espírito de tal do sangue no olho faca no diante qualquer nomenclatura que queira usar mas a gente vai ter que ter um comportamento que é isso que o torcedor espera do nosso trabalho o Tiago e a água vão perguntar aqui rapidinho nós estamos chegando perto do final do programa mas sobre eu posso dar uma pontuada sobre a situação do Ramon por favor eu acho eu acho que a minha opinião em relação ao atleta eu tenho uma experiência e vivência muito grande em vários lugares que eu passei Ramon teve teve bons momentos no Vitória e teve um momento muito difícil em 2018 uma coisa que pouco tem sido analisado e com toda ética que eu posso ter com todos os meus companheiros os outros treinadores que passaram que todos eles merecem o máximo de respeito pelo trabalho que foi realizado em alguns momentos o Ramon jogou fora da sua posição e pouca gente tem falado em relação a isso e isso atrapalhou a performance do atleta é um atleta que teve se eu não me engano um 17 o ano de 2017 muito bom em termos de performance e junto com um time porque não foi só o atleta individualmente e você vai ver sempre eu falar que eu não acredito em falhas individuais porque o futebol é um esporte coletivo onde tem centenas de ações coletivas e que você não pode caracterizar um resultado apenas por uma falha individual porque é você jogar uma responsabilidade muito grande em uma situação onde existem centenas de ações coletivas ofensivas defensivas imagine então eu não acredito em falha individual e acho que todo atleta merece a oportunidade de se redimir desde quando se seja realizado um trabalho desde quando você dê sustentação desde quando você acredita que o atleta tem potencial e desde quando você use estratégias eu até falo isso quando eu chego em determinados clubes que eu tem guerras que eu assumo tem guerras que eu tenho sabedoria e eu não me desgasto com determinadas eu acho que o Ramon a gente está tentando resgatar está treinando o jogador está dando sustentação montando um sistema defensivo mais robusto mais consistente que proteja melhor os zagueiros para que a gente possa tentar recuperar esse jogador que é um ativo do clube e que em algum momento já foi muito importante para o Vitória e a gente não pode apenas eu sei eu entendo o sentimento do torcedor porque foram vários jogos aconteceram uma série de situações e eu entendo muito o sentimento do torcedor mas o trabalho do treinador é tentar esse resgate e é um jogador que eu vou dizer uma coisa aqui muito importante que eu acho que isso para mim tem um peso muito grande ele tem merecimento para se reerreguer porque ele é um excelente profissional ele é o primeiro cara a chegar ele treina todo dia com intensidade ele tem um comprometimento muito grande na preparação da equipe ele tem uma liderança dentro do vestiário então é um jogador que merece todo o nosso respeito e eu estou trabalhando para tentar recuperar esse jogador se vai jogar ou não aí é uma outra é uma outra questão ele pode até não jogar mas eu estou trabalhando para que eu possa recuperá-lo estamos com o tempo apertadíssimo aqui chamou-se com o Thiago ou o Iago um dos dois tem alguma pergunta ou eu tenho duas mas jogo rápido porque estamos chegando no final já então chamou-se houve uma uma como eu posso dizer uma especulação na verdade do atacante Lucão do Goiás ele já foi descartado e se ele viesse para a vitória você aprovaria a contração? o Lucão é um um atacante muito interessante jogou várias vezes contra mim eu conheço bem um atleta jogou no Criciúma e jogou também no Goiás no ano passado inclusive no jogo nós fizemos contra a ponte ele até fez um gol se eu não me engano contra nós no jogo foi dois a dois esse jogo estava ganhando dois a zero e o Goiás empatou mas é um jogador que hoje ele está fora do nosso perfil em relação à parte financeira porque ele é um jogador que está muito valorizado que ele fez uma série B muito boa e em um momento na verdade ele esteve dentro do do nosso diríamos assim dentro do nosso radar por essa questão questão financeira por ter está muito valorizado e por qualidade ele teria sim condição de vir jogar no Vitória e com certeza nos ajudaria mas o perfil financeiro hoje eu acho que está um pouco fora da nossa realidade beleza então muito obrigado Tiago Iago teu perguntinho então rapidinho vamos lá Marcelo hoje o Vitória passa por uma crise financeira muito grande acho que você está acompanhando né sim infelizmente o patrocínio do Vitória o principal patrocinador não renovou o contrato ainda está estudando essa possibilidade mas o primeiro a primeira situação do Vitória agora o vermelho do Vitória é o financeiro né o que você acha de você como líder de um grupo não ter o principal material de trabalho que é o financeiro para trazer grandes atletas para o Vitória então eu acho que a gente vai precisar de e já está tendo muita criatividade para poder fazer um time competitivo dentro da condição que a gente tem é um cenário difícil se você for olhar os últimos anos né que realmente se teve muito mais condição de investimento agora eu também penso o seguinte às vezes você tem condição de investimento e contrato errado não adianta nada e se for colocar aí na ponta do lápis aí teve muito jogador que o Vitória contratou dito jogador de nome de grande investimento que não deu resposta dentro do campo então eu acredito muito eu acredito muito eu gostaria de citar nome vocês podem ficar à vontade mas eu não queria citar nome mas eu queria dizer isso eu queria dizer que tiveram 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 algumas situações e é isso que a gente tem que ficar muito muito forte assim na nossa mente tiveram algumas situações de de contratações que foram jogadores que todo mundo acreditou muito que tinha peso tinha currículo e não conseguiu resposta às vezes vem um jogador competitivo tem menos currículo ganha menos mas tem mais fome tem mais vontade de vencer quer aproveitar essa camisa esse escudo pra ganhar visibilidade e vem aqui e dá vida a cada jogo é nisso que a gente tá acreditando Marcelo estouramos nosso tempo obrigado Iago obrigado Tiago do Vamos Negócio valeu Iago Tiago Marcelo muito obrigado por ter vindo um grande abraço pra você mesmo valeu Andres o e aí o e aí o e aí o e aí E para o meu amor